Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, se Deus quiser. Pessoal, hoje nós vamos fazer um videozinho aí, vamos tentar esclarecer e tirar algumas dúvidas aí sobre o consumo de alimento das codornas gigantes. Tá certo? Algumas pessoas estão perguntando, Hamilton, a codorna gigante come muito? Ela come mais que a japônica, que a japonesa? E eu pessoal, da japonesa eu já fiz o teste e eu vou fazer agora um cálculo 100% aí pra vocês relacionados às codornas gigantes, tá? Minhas codornas já estão chegando nos 45 dias, então elas já são adultas, então elas já estão comendo, estão na fase de alimentação normal. E ó, eu dei uma judiadinha delas aqui, olha como elas estão, tudo atiçado aí com fome. Dei uma judiadinha aqui, pessoal, deixei elas uma meia horinha sem comida pra gente começar o nosso teste e pra gente ter um 100% de acerto nos nossos cálculos aí, tá? Pra gente esclarecer a dúvida aí. Pra tirar minhas dúvidas também e as dúvidas de vocês, claro, né? Que eu também tenho dúvida aí, enquanto a taxa de alimentação, né? Que falou que ela comia uma diferença pequena da japônica, mas não sei não. Pelo que eu tô vendo aqui, elas comem bastante, mas só assim não dá pra saber. Então vamos iniciar o nosso teste aqui. Pra isso aí, pessoal, o que eu separei aqui, ó? Tá? É comida da gigante, comida das japônicas aqui, ó, tá? Vamos aproveitar o teste, vamos tacar o pau no teste nas duas codornas aí novamente. Japônicas eu tenho 18 cabeças aqui pra comer e aqui embaixo gigantes. Tem umas misturadas, tá? Tem umas japônicasinhas misturadas aqui, mas são poucas, tá? Então eu tenho aqui embaixo 48 e 49, se eu não me engano, tá? Então vamos fazer o nosso teste aqui, ó. Pesado aqui nessa vasilha, nesse liquidificador de 3 litros, tá? Esse liquidificador aqui, pessoal, tem 3 litros aqui, ó, nessa marca, ó. 2 litros, dá pra ver, né? 2 litros, 3 litros aqui nessa marca, tá? Aqui eu tenho exatamente 1,5 kg de ração, tá? 3 litros equivale mais ou menos a 1,5 kg de ração. Dessa minha ração aqui, ó. Tá? Que outras rações são diferentes, então com certeza o peso vai mudar. Ah, pouca coisa, mas vai mudar. Aqui eu tenho exatamente uma vasilhinha de 1 litro também, tá? Calma aí, 1 litro, ó, 1 litro, que tá equivalendo aí mais ou menos 540 gramas de ração, ó. 1 litro tá equivalendo aqui, ó, a 540 gramas. Pra você ver como bate, tá, pessoal? 1 litro, 540 gramas. E aqui, ó, eu tenho, ó, 3 litros aqui, ó, nesse liquidificador, tá equivalendo aí a 1,5 kg. Então, dessa ração aqui, 1 litro equivale a mais ou menos 500 gramas de ração, tá? Mais ou menos aí pra ter uma base, beleza? Vamos iniciar o nosso teste aqui, então, fornecendo a ração aqui pras bichinhas que estão morrendo de fome. E a gente joga pra cima ali, depois que elas estão mais tranquilas. Olha aqui como que elas estão, olha aí. Tudo pensando que eu tô com comida na mão, olha aí, pessoal. Vamos lá? Não coloco muito, tá, pessoal? Pra não desperdiçar, beleza? O nosso teste aí vai durar exatamente 24 horas, tá? Agora em torno de umas... Olha só, tadinhas. Como vocês estão? Tudo com fome, eu judiei, né? Vai durar exatamente aí 24 horas. Agora são 9 e meia, tá? E quando der 9 e meia amanhã é o horário que vai acabar o nosso teste aí, beleza? Ó, mesma coisa aqui, estão tudo morrendo de fome. Pessoal, eu não coloco muita comida pra não desperdiçar, tá? Então, a comida aqui eu sempre coloco um pouquinho assim, ó. Ó, tá? Porque se encher muito, elas desperdiçam muito mesmo, tá? Então, não coloca muito. Olha só, pessoal. Como que estão? Subiu em cima uma da outra aqui, cara. Olha pra isso aqui. Judiei, né? Larguei muito tempo aí com fome pra iniciar o nosso teste. Olha só pra isso. E aqui tem mais espaço, elas não vêm pra cá. Mas já elas... É rapidinho aí. Rapidinho, elas já... Já ficam normais. Pessoal, tudo que você puder fazer aí pra otimizar os custos de produção do seu animal é válido, tá? Então, tente ao máximo e evitar o desperdício com ração. Tente arranjar uma forma simples de você fazer isso. Principalmente ração é o maior custo pra qualquer produtor, qualquer produtor animal mesmo. Entendeu? Eu falo isso até parece brincadeira, que eu tenho 50, 60 codornas aqui. Falo isso, mas pesa. Então, você imagina quem tem 10, 15, 20 mil, 50 mil codornas aí, o quanto é o custo. Não só a codorna, mas como a galinha, como o boi, né? Como o peixe. A ração, pessoal, é o que mais pesa. É o que mais pesa pra qualquer pessoa que tenta produzir carne animal ou qualquer derivado desses animais aí, tá? Então, a ração pesa muito mesmo. Então, o que der pra fazer pra otimizar os custos, faça, tá? Outro custo bem elevado aí pra gente, que gera bastante trabalho, é o sistema de água, tá, pessoal? Então, aqui, ó, fica essa dica aí pra vocês. Vocês já viram que eu uso muito esses niplezinhos de água aí, ó. Fica muito bom. Não tem desperdício, não tem o trabalho pra você ter que ficar lavando as vasilhinhas, tá? Ontem eu consegui concluir, coloquei os niplezinhos das codornas daqui também, ó. Já estão instalados, ele vem em uma rede só, passa aqui, ó, e entra pra outra, tá? Então, o que der pra fazer, pessoal, faça aí pra otimizar um pouquinho o seu trabalho, pra otimizar os custos. E o tempo, o seu tempo sobra pra você fazer outras coisas. É, uma das coisas que eu já falei pra vocês aí que eu faço pra me ajudar é coletar esses estercos, né, pessoal? Aqui, ó, tá o esterco, eu limpo isso aqui todo dia, todo dia eu limpo esse esterco. Hoje eu não limpei ainda, né, que agora pela manhã eu venho, trato os bichos, aí depois eu venho fazendo essa limpeza. Então, isso aqui me ajuda, vai pro meu biodigestor, gera um gás aí que ajuda na renda em casa, economizar em casa. Quando eu não tô mandando pra dentro do biodigestor, eu tô secando ele pra vender. Quando eu não tô secando, eu tô colocando ele junto com o serragem pra fazer um esterco composto também, que dá pra vender, pessoal. Então, dá pra você fazer de tudo. Então, cada trocado que você ganha aqui, você investe aqui, ó, numa ração, uma ração boa de qualidade, que o seu bicho vai engordar, vai crescer bem e vai ter uma boa postura com ovos bonitos, ovos de qualidade. E vão ter saúde, tá certo, pessoal? Então, o que der pra fazer, faça hipotimizar o trabalho. Ô, minhas filhas, essa semana tem que sair ovinho aí, hein? Vocês já estão nos dias de começar a botar. Dia seguinte, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha os nossos bichinhos, todos aí satisfeitos de comer. O resultado, já vou passar pra vocês, é isso aqui. Cocho aí, praticamente vazio. Chegando ao finzinho, agora são exatamente 9h30, 9h40, tá? Então, passamos aí 24 horas, mais ou menos, pra lá e pra cá, alguns minutos, tá? E o resultado das nossas codornas foi isso aqui, pessoal. A ração não deu pra nenhuma das duas, tá? Faltou ração pra todas as duas. Esse aqui é o nosso liquidificador, ficou vazio. Esse daqui é a nossa vasilhinha de um litro. Ambas eu tive que completar com a vasilhinha aqui, ó, de 500 gramas, que deu 300 gramas de ração, mais ou menos 300 gramas. Então, eu acrescentei um potinho pra cada um aqui, ó, pra gente somar e fazer os cálculos, tá certo? De qualquer forma, pras gigantes não deu, é só o que tá no coxo, o restante aí que eu mostrei pra vocês. E para as gigantes de 300 gramas ainda sobrou isso aqui e o restinho que tá no coxo aqui também, ó. Que não é muita coisa, que é pouca coisa, tá no raspo, na raspa do tacho aí, tá certo? Agora, vamos calcular aqui, pessoal, o que que deu pra cada um aí? Quanto que deu, quantas gramas deu pra cada um ao consumo? Melhor, bem melhor. Ó, como eu prometi, pessoal, busquei as outras codornas, ó. Já já eu vou apresentar elas aí pra vocês, elas estão se adaptando, ó, estão brigando muito aqui. É, tô dando uma olhada pra ver o que que tá acontecendo aí, mas já vou apresentar pra vocês elas. Pessoal, vamos fazer o nosso cálculo aqui, tá? Aqui nós vamos colocar a gigante e aqui embaixo vamos colocar a japônica. Beleza? Bem simplesinho aí. É, a gente colocou mil e quinhentas gramas, um quilo e meio e acrescentamos mais trezentas gramas, né? Adicional, beleza? Isso deu um quilo e oitocentos, beleza? Então esse aqui foi o total de ração que nós utilizamos pra gigante. As japônicas nós colocamos quinhentas e quarenta gramas e adicionamos mais, sobrou aquele pouquinho, né, pessoal? Mais cem gramas adicional. Deu um total de seiscentas e quarenta gramas, beleza? Então vamos dividir aqui, pessoal. Isso aqui nós vamos dividir por quarenta e oito codornas que nós temos aqui. E isso daqui nós iremos dividir por dezoito codornas, beleza? Então o calculador aqui em mão é um quilo e oitocentos dividido por quarenta e oito, beleza? Trinta e sete e meio? Caraca, o que é isso, Jesus? Trinta e sete e meio. Nossa! Bastante, hein? Aqui, ó, achei que elas comiam bastante mesmo. Calma aí, vamos fazer aqui agora das japônicas. Seiscentos e quarenta dividido por dezoito. Deu trinta e cinco ponto cinco. Também deu um pouquinho acima da média, hein, pessoal? Calma aí que agora assustou, hein? Agora assustou. Será que tá certo isso aqui? É muita coisa, né? Até trinta e cinco gramas tá dentro do normal aí pra gigante. Calma aí, pessoal. Vamos ver se esse... Vamos pesar isso aqui de novo. Tá muita coisa aí. Assustou agora. Até doeu o coração. Ó, pessoal. Completei os potes novamente. Tá bem parecido com o que tava ontem, ó. Tá vendo aqui, ó? Chegando aqui, ó. Em três litros, tá? Dois litros aqui. Três litros, beleza? Bem parecido os dois potes. Tá? E vamos pesar de novo isso aqui pra ver o que que deu aí. Qual foi a zebra. Esse nosso saco aqui tem quinze gramas, tá? Depois a gente abate. A balancinha, ó. Zerada, tá? Vamos ver aqui qual foi a zebra. Opa. Isso não é. Aí. Olha aí, pessoal. A balancinha, ó. Zerada, tá? Eu vou prender ela aqui. Eu erguei na frente de vocês. Fiz um furinho aqui pra ficar mais fácil. Olha aí. Travou? Aí, pessoal. Nossa senhora. Até eu sorri o coração agora de felicidade. Um quilo e trezentos e cinco, pessoal. Menos quinze gramas. Um quilo e trezentos. Um quilo e trezentos. Vamos pesar o outro aqui. Rapaz, que zebra é essa que eu ia dar, hein? Olha só, hein? Que coisa. Vamos zerar aqui. Vamos pesar a vasilhinha agora. De um quilo, pessoal. Pra ver realmente quanto que tá dando aqui. Caraca. Zerou. Zerou. 515 gramas, pessoal. Menos. Era 540, menos 15 do saco. 500 gramas. Caraca, velho. 40 gramas a menos aí, nesse pequeno aqui. Então, vamos recalcular ali, pessoal. Rapidinho. Vamos lá recalcular isso aí pra gente ver qual vai ser o resultado real aí. Nossa senhora. Um quilo, ó, gigantes. Um quilo, ó, gigantes, tá? Vou colocar o quê? Gigantes e japônicas. Novamente, hein, pessoal? Então, nós utilizamos um quilo e trezentos. Olha aí o higiene errado de novo. Um quilo e trezentos... Mais trezentos e vinte... Trezentos e vinte gramas foi o que nós colocamos de adicional, tá certo? Que vai estar dando um total de um seiscentos e vinte. Um seiscentos e vinte. Pessoal, olha o quanto abaixou. Isso vai dar um bom resultado, com certeza, agora. Tá? É... Utilizamos aqui quinhentas gramas. Mais um terço... Um terço dessa vasilha aqui, foi o que nós usamos, né? Não usamos todas, mas... Foi trezentos e vinte? Cento e treze gramas, tá? Mais cento e treze gramas. Vai dar um total de seiscentos e treze. Seiscentos e treze. Agora, iremos dividir isso aqui por dezoito. E iremos dividir isso daqui por quarenta e oito codornas. Vamos ver o resultado agora, pessoal. Nossa, mas com certeza já melhorou muito. Com certeza. É... Um seiscentos e vinte dividido por quarenta e oito. Tcharam! Nossa senhora! Trinta e três ponto setenta e cinco. Melhorou muito. Trinta e três ponto sete gramas, pessoal. Trinta e três ponto sete gramas. Essa aqui. E agora as nossas japônicas aqui vai ser... Seiscentas e treze gramas. Seiscentas e treze gramas. Dividido por dezoito. Vai estar dando trinta e quatro gramas. Não baixou tanto, mas já mudou. Vamos ver de novo isso aqui? Seiscentos e treze dividido por dezoito. Isso. Trinta e quatro gramas redondo, pessoal. Então aqui deu trinta e quatro gramas. E agora? O que que aconteceu aí, pessoal? Por que as nossas poedeiras comeram mais do que as gigantes? Por que as japônicas comeram mais? De qualquer forma, ficou algo muito parecido. Muito parecido. Então o custo aqui é o que eles falam. Elas comem praticamente a mesma coisa. É bem parecido. Mais ou menos a mesma quantidade de ração é o que elas comem. Tá certo? Então, pessoal. Vamos considerar. Tá? Vamos considerar aqui o que que tá compensando. Novamente. Gigante. Ela vai te render menos ovos. Porém, ela vai te pôr mais carne. Japônica. Ela vai te render menos carne. Porém, vai pôr mais ovos. E o custo, pessoal? Exatamente. Vai tá sendo muito parecido. Muito parecido. Então aí realmente você vai ter que estudar e ver o que que compensa pra você na sua região. Como eu falei em vídeos anteriores. Não adianta você engordar uma cordorna gigante. E você também não ter aonde vender depois. Então você tem que saber se compensa mais você realmente ficar com a japonesa. Porque a japonesa você vai engordar ela e ela vai te pôr ovo por muito tempo. E o ovo é mais fácil de vender. Com certeza o ovo é mais fácil de vender. Você pode vender ele em natura. Você pode vender ele em conserva. De várias formas você pode vender o ovo. A carne já é um pouquinho mais difícil. Então você tem que calcular e ver o que que vai ser bom pra você. Beleza? Reforçando mais uma coisa aqui. Que a gente não pode esquecer. Que no espaço onde eu coloco 50 gigantes. Eu posso colocar 70, 80 japônicas. Então você tem que calcular isso daí também. Então você vai ter a otimização de espaço. Então você vai conseguir otimizar mais o espaço também utilizando as japônicas. Então infelizmente eu não quero influenciar tanto. Porque todo mundo tem que fazer o seu plano, o seu estudo. Pra ver o que que compensa na sua região. Então isso aí é só pra dar uma ajuda. Tá me ajudando aqui também. Se futuramente aí eu ver que mudou o hábito alimentar delas. Eu posto outro vídeo aí e falo pra vocês. Mas por enquanto aqui ó. Pra mim tá elas por elas a alimentação. Tá? Quando as minhas começarem a pôr aqui. Eu vou falar pra vocês o que que tá sendo. O que que eu tô achando da postura delas. Tá? Porque tem que compensar. O ovo dela tem que ser bem maior. Pra compensar os custos também, tá? Então olha aí. São bonitas. São top mesmo. Mas aí agora fica na sua decisão aí. O que que é melhor pra você. O que que você tem a oferecer aí pra sua região. O que que a sua região tem a te procurar. Porque não adianta você produzir alguma coisa pra ficar parado e empacado. A vida delas é essa aí ó. Comer. Fazer cocô. E pô. Vocês ainda não tão pondo ovo não. Mas já já vai. Tem que começar. 46 dias hoje. 46 dias hoje. Então tem que começar. Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Ter ajudado aí pra vocês tomarem uma decisão melhor. Colocando a minha situação, tá? Na minha situação, como já falei pra vocês. As cordornas não me dão prejuízo. Porque aí eu tenho essas cordorninhas. Elas me geram o ovo. Eu vendo a cartelinha aqui a 5 reais cada cartela. Eu vendo o esterco que eu produzo delas. E além disso, pessoal. Todo esse esterco que elas geram também. Vai direto pro biodigestor. Que me ajuda na produção do meu gás. E eu economizo bastante com gás também. Beleza, pessoal? Então elas não me dão prejuízo nenhum. Muito obrigado. E você que tá inscrito no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreve pra dar uma força para o canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.